Fala, senhores e senhoritas, bom dia, boa tarde, pra quem tá vendo isso de noite, boa noite. Seguinte, eu ia continuar com análise de trailer, porém, como tem alguns vídeos que saíram recentemente, eu fiz várias análises, eu vou dar um tempinho com isso, eu ainda tô trabalhando na review do Cyberpunk, tá ficando legal, tá ficando bem completo, e é o seguinte, eu resolvi fazer um vídeo bate-papo, eu tava olhando algumas enquetes que eu fiz, das que tiveram mais resposta, vocês participaram mais, e aí é o seguinte, uma delas foi quando eu perguntei a respeito de espíritos, se vocês já tinham visto, se vocês acreditam, e se por um acaso, se vocês viram no caso, né, de terem visto um espírito, se vocês têm uma explicação racional e lógica pra aquilo que vocês viram. Bom, a parada é a seguinte, eu tenho algumas histórias que eu posso contar a respeito disso, e, obviamente, o que eu penso hoje não é o que eu pensava, acho que, vamos botar aí, dez anos atrás, nem muito menos vinte anos atrás, não é o que eu pensava, o que eu penso hoje é diferente. Mas, eu queria contar duas histórias que aconteceram comigo, que foram bem curiosas, assim, pra dizer, sei lá, na falta de um adjetivo melhor, vamos lá, de curiosas. Eu tinha uns, não me lembro se eu já contei, acho que não, eu tinha perto de dezoito anos, eu acho, talvez, tava, acho que um pouco menos, acho que uns dezessete, dezesseis, e eu tava sozinho em casa, e era um período que tava muito turbulento na minha casa, muito, muito turbulento, meus pais estavam discutindo muito, eu tava enfrentando alguns problemas também na escola, não, não tô nem falando de bullying, não, problemas, problemas do tipo, sei lá, tava indo mal nas matérias, tava correndo risco de reprovar de ano, era um período bem conturbado. E, além disso, eu tava, eu tava vivendo, acho que pela segunda vez na minha vida, o terror noturno. Quem nunca ouviu falar disso, resumidamente, você tá dormindo, você tem pesadelos horríveis, e, às vezes, você está semiconsciente, você tá naquele estado que você não tá dormindo e também não tá acordado, e você começa a sentir uma força sinistra, geralmente é sinistra, é uma sensação de uma presença maligna, e ela pode ser tanto algo assim, atacando o seu, ao lado assim, próximo às suas costelas, como pode ser algo pressionando o seu peito, impedindo você de respirar, como pode ser alguma coisa na sua garganta. Esses são os mais comuns, assim, relatados. A medicina estuda isso, pra quem tem curiosidade. Tinha um documentário na Netflix, eles tiraram o documentário, justamente quando eu tava com esse documentário lá na lista de assistir mais tarde, ele ficou uns dois anos na minha lista, acho que talvez um pouquinho mais que isso. Aí teve um dia desses que eu falei, quer saber? Vou ver aquele documentário, o documentário saiu. É sempre assim, né? O documentário acabou saindo da Netflix, mas tinha lá, acho que o nome era até Terror Noturno mesmo. Mas era uma época meio conturbada. E eu me lembro que eu tava querendo ir na casa de uma amiga minha, que morava perto da minha casa. Na verdade, eu dei muita sorte, porque era um prédio perto da minha casa, e lá eu tinha duas amigas, uma era a minha melhor amiga, e tinha também uns meninos que moravam lá, que eu gostava muito deles também. Era uma turma muito legal. E o que que aconteceu? Eu tava sozinho em casa, e eu tava sentindo um negócio meio esquisito, assim, mas... Era besteirinha. Mas tava ali presente comigo, uma sensação esquisita. E eu me lembro que eu estava no corredor de casa. E a minha casa, eu não sei se vocês vão conseguir entender, eu vou fazer o possível pra explicar. Tinha o quarto dos meus... Imaginem o fundo da casa. Tinha o quarto dos meus pais de um lado, o meu quarto do outro lado, parede com parede com os meus pais. E na frente do meu quarto e na frente do quarto dos meus pais tinha um corredor. Na ponta desse corredor tinha o quarto da minha irmã, que também, digamos assim, era vizinha ou com o quarto... Era grudado com o quarto dos meus pais, parede. E na outra ponta do corredor era o banheiro. E aí a parede do banheiro já era grudada com o meu quarto. Não sei se vocês vão conseguir entender. É entre a minha... A porta do meu quarto, a porta do banheiro, que era das duas muito próximas. Na frente tinha a porta do corredor que levava pro restante da casa. Bom, é o melhor que eu posso fazer de escrever. Eu tava no corredor e tava tudo escuro na minha casa. Acho que só tinha... Acho que a única luz que tava acesa era a luz da sala. Eu abri a porta do corredor e entrou aquela luz da sala bem forte. Na hora que eu parei debaixo da moldura da porta que ligava a sala de jantar, a sala de estar, com o corredor dos quartos, O meu corpo travou. Literalmente. Eu não conseguia me mexer. Ele travou. Eu não conseguia mexer nenhum músculo do meu corpo, meus ossos, tudo travado. Incluindo o meu diafragma. Eu não conseguia respirar. Eu simplesmente fiquei travado. Eu não conseguia nem piscar o meu olho. Nada. Eu fiquei travado. Durou mais ou menos ali uns 5 segundos. Talvez um pouquinho mais que isso. E a minha cabeça e meu corpo ficaram travados de uma maneira que eu tava de frente pra uma janela bem grande que tinha na sala de estar. Era uma parede que, digamos assim, tinha uma janela gigantesca, quase do chão até o teto. Era quase uma parede e janela. Não era tanto assim, mas era muito grande a janela. Lá fora tudo escuro, era de noite, né? Eu podia ver o jardim da frente de casa e podia ver o portão que dava pra rua também. Na frente do portão tinha uma coisa que eu não quero falar. E essa coisa tava parada como se quisesse arrebentar o cadeado e queria entrar na minha casa. E essa coisa me viu e ficou me olhando no olho. E depois desses 5, 6 segundos, não sei, foi rápido. Eu me lembro de me dar um certo branco, assim, rapidamente. Eu consegui piscar o olho. Quando eu pisquei, eu vi que não tinha mais nada lá fora. Ou enfim, que não tinha nada lá fora. E só deu tempo de eu pegar a chave da minha casa. Eu abri a porta. Saí pra garagem. Fui correndo pro portão. Deixei a porta de casa aberta. Passei pelo portão. Consegui encontrar forças e equilíbrio pra trancar o cadeado. Porque eu já tinha largado a porta de casa aberta. E corri pro prédio dessa minha melhor amiga e dos meus outros amigos também. Era um... Sei lá, vamos botar aí um quarteirão e meio de distância. Acho que menos até. Cheguei lá e nem me lembro quem foi que me recebeu. Qual pessoa tava em casa. Não me lembro se a minha melhor amiga tava em casa. Acho que ela tava. E eu contei pra ela e eu chorava muito. E depois eu... Mas foi também, assim, uma coisa de ficar, acho que um minuto chorando. E pum, passou. Outro acontecimento, outro evento, é um pouco antes disso. Na verdade, bastante antes disso. Eu tinha acho que seis anos, cinco anos de idade. Acho que eu também já contei essa história aqui no canal. Mas era pra galera... Era pra galera que chegou aqui nos primórdios do canal em 2015. Eu acho que essa galera nem tá mais inscrita. Então eu vou contar a história de novo pra vocês que são mais recentes. Que acompanham os vídeos. Eu me lembro que eu tava na casa da minha avó em Curitiba. E o nome do edifício... Olha, eu gravei até hoje. O nome do edifício era Edifício Mariana. Eu nem sei se esse edifício existe lá em Curitiba ainda. Acho que nem existe mais. Mas a história que eu vou contar pra vocês... Eu já conversei com a minha família algumas vezes. E como todo mundo confirmou e todo mundo lembra... Então essa história eu tenho certeza que eu não tô contando com nenhuma interferência da minha imaginação, ou seja lá o que for. Mas eu me lembro desse prédio... A única coisa que eu não vou afirmar é a cor do prédio, tá? Porque eu lembro do prédio com ladrilhos brancos. E detalhes azuis. Mas essa é a coisa que eu me lembro, assim, de tentar puxar pela memória. Porque o que eu vou contar pra vocês agora eu lembro vividamente quase que de maneira fotográfica. O que vem agora. O detalhe. Que é o que aconteceu no prédio. Uma coisa que eu ouvia muito meus pais me contando na época... E minha avó, meu tio também... É que esse prédio tinha uma fama de ser mal assombrado. E nós estamos falando da década de 80. Década pré-internet. Uma década onde o que a TV falava era verdade e não tinha como contestar. O que os jornais e revistas imprimiam era verdade e não tinha como contestar. Uma época em que a gente não podia se comunicar com todo mundo. A não ser que você pegasse um pedaço de papel, uma caneta, escrevesse, fosse até o correio, enviasse a carta e esperasse uns 10 dias. Até a carta chegar na pessoa, ela lê, aí ela te responder, mais uns 10 dias pra voltar a resposta. Ou o telefone. Mas nessa época, se eu não tô enganado, o telefone era caríssimo também. Tô contando isso pra vocês. Eu sei que tem gente mais velha aqui, a maioria. Eu não preciso nem explicar essas coisas todas. Mas também tem uma galerinha mais nova. Eu tô contando esses contextos todos da década de 80 pra que vocês entendam que, hoje em dia, talvez, parecesse ser bobagem. Mas naquela época não era tão bobagem assim. A gente tava num domingo à noite na casa da minha avó, como era de costume. A gente almoçava, passava a tarde toda lá e tal, de noitinha e ia embora. Eu me lembro que eu tinha ido tomar banho e na hora que eu estava saindo do banheiro, passando por um corredor comprido, indo pro quarto, que eu não me lembro se era do meu tio ou da minha avó, acho que era do meu tio, talvez. Na hora que eu ia ligar a luz pra poder trocar de roupa, antes que eu pudesse ligar a luz, tudo que eu podia ver era a... Porque tava de noite já, tava então um breu danado dentro do apartamento lá do corredor. Tava todo mundo na sala de estar conversando, vendo TV, batendo papo. E eu sozinho lá dentro. Na hora que eu fui ligar a luz do quarto pra poder trocar de roupa e tal, a única coisa que dava pra ver era a luz do poste, que vinha lá de baixo, uma luz fraquinha que dava uma iluminada na janela. E tinha perfeitamente o vulto de uma pessoa em pé dentro do quarto com os braços abertos, de frente pra janela. Eu não senti medo no sentido... A sensação que eu tive não foi um medo no sentido de que, seja lá o que for que eu vi, quisesse me fazer mal. Não. Foi mais um medo assim, tem uma pessoa estranha dentro da casa. E essa pessoa me deu um susto. Eu era criança, eu não tinha muita noção das coisas. Então eu me lembro de gritar, cair ajoelhado no chão com as mãos na cabeça e ficar chorando muito e gritando. Só deu pra ouvir o barulho da porta do corredor abrindo e aqueles adultos todos correndo. Minha mãe e meu tio foram os primeiros a chegar. Aí já me abraçaram, perguntaram o que tinha acontecido, eu contei. E ficou todo mundo se olhando em silêncio. Beleza. Eu me lembro de me acalmar rápido também. Eu era uma criança muito tranquila. Eu me acalmei rápido. E um tempo depois, lembro também da minha mãe, da minha avó, me contando essa história. Que o edifício tinha muitas... Acontecia muito isso, não só na casa da minha avó. Acontecia muito isso dentro deste edifício. Era muito comum umas coisas assim, em situações dessas. Eu não sei o motivo. E também nunca me passou pela cabeça com 5, 6 anos de idade perguntar o motivo. Nunca tive a curiosidade de perguntar se o prédio tinha acontecido algum suicídio no prédio, algum crime violento. Nunca tive essa curiosidade. Agora, a gente tá falando de uma época muito mais inocente também. Quem já viu filmes e séries dos anos 80, deve pensar assim, Poxa, que exagero. Como é que as pessoas gostavam disso? Era uma época inocente. Era uma época em que a arte podia cuspir qualquer coisa pra você, que você engolia. Você achava tudo divertido. Era arte e tal. E como eu disse, as pessoas tinham pouco acesso à informação. Quer dizer, não é que tinha pouco acesso. Tinha bastante acesso. Mas era aquilo. Você queria ter bastante informação, você tinha que ralar. Você tinha que sair de casa. Ou você comprava enciclopédia, ou você ia pra biblioteca pública, ou você... Enfim, ia estudar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, qualquer informação que eu quiser, eu entro no Google, busco e em menos de um minuto eu já tô com a informação pronta. E eu tenho acesso a livros, e-books, documentários, uma série de coisas. Além de vários canais interessantes de pessoas que sabem o que estão dizendo. E também de pessoas que não têm a menor ideia do que estão dizendo. Mas eu tava vendo essa enquete que eu fiz, que foi bastante popular aqui no canal. Falei, vou contar essas duas histórias. E obviamente que eu já vou deixar aqui, nesse finalzinho aqui da minha fala, pedir por favor, quem tiver alguma história, quiser, obviamente, contar, dividir, eu gosto dessas histórias. Eu gosto de ouvir. Não necessariamente eu vou dizer pra vocês que eu acredito. Também não vou dizer que eu duvido. Esses assuntos eu, na verdade, nem me aprofundo muito. Porque não é algo que me interessa saber se existe espírito desencarnado andando no meio de nós. Ou se é outra coisa. Eu não tenho muito interesse. Meus interesses são outros. E alguns eventos que aconteceram na minha vida, eu tenho umas explicações. Pra outros eventos eu tenho outras explicações. Mas eu gosto muito de conversar sobre esses assuntos por uma questão mais de curiosidade. Pra ver que tipos de experiências as pessoas tiveram, né? Quando o assunto é sobrenatural. Eu gosto muito. Então, por favor, quem quiser dividir a história, deixa no comentário aí. Eu vou gostar de ver. Vou gostar de ler. Mas, assim, eu tenho algumas histórias que eu poderia contar pra vocês de sobrenaturais ou situações, assim, aparentemente, não irracionais, mas difícil de explicar de maneira racional e lógica ou difícil de explicar cientificamente. Existem várias histórias que eu poderia contar. Mas eu vou contar só essas duas porque esses assuntos costumam ser um pouquinho pesados. E, honestamente, eu não tô muito afim de falar deles. Mas eu quis contar essas duas histórias pra vocês. Até porque essa enquete, como eu disse, foi tão popular. Teve uma demonstração de interesse por parte de vocês tão grande que eu falei, poxa, eu vou contar umas duas histórias. Quem sabe um dia eu conto todas as histórias que eu poderia contar e que são consideradas histórias de fundo sobrenatural. Talvez. Enfim, eu adoraria vocês me contassem as experiências sobrenaturais que vocês já tiveram. Principalmente quem tem pet em casa. Às vezes os pets reagem de maneiras bem estranhas, né? Porque dizem, inclusive, que cães e gatos têm uma sensibilidade muito maior que a nossa. Às vezes até de enxergar coisas que a gente não consegue. Ouvir sons que a gente não consegue, obviamente. Então, se alguém tiver alguma história com pets, também eu adoraria ouvir. Mas é isso, pessoal. Um videozinho falando sobre coisas sobrenaturais aqui. E, por favor, quem quiser dividir, divida as suas experiências, as suas histórias. Com certeza eu vou lê-las. Vou ler todas com o maior prazer. Galerinha, por enquanto é isso. Um abração pra todo mundo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.